Quais seriam essas sete leis, professora? Bom, resumindo, porque isso dá uma palestra... Ótimo! A gente vai fazer um outro, pode ir, porque é só... Mas resumidamente, um pouquinho de... Bem resumidamente, o primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que diz que o todo é mente e o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, que é a mahach, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento, precede a concretização das coisas. E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque é a tendência de que eles concretizem o nosso dia de amanhã. O segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima, há abaixo. O que há abaixo, há acima. Há uma similaridade do que acontece no universo como um todo... O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção. E não percebe as limitações que isso gera. E o quanto pode trazer, não é? Isso. E isso em relação à música? A tudo. Há uma leitura, há um programa que você assiste, pessoas que você está ali... Um filme que você vai assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo, a gente o purifica todos os dias, através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos nada disso, ficamos acumulando essas impurezas pela vida fora, não sabemos limpá-las. A gente vai ter tantos pensamentos negativos e distorcidos. Fazer o tal do detox. O pessoal já faz detox para o físico, mas não faz para mim. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis. Entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá e você vai ganhando novos territórios. Vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Fantástico. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz. É vibração da consciência. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração. Então, eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais material... É uma pedra. Ele tem uma vibração. Tem uma vibração. Só que tem que... É imperceptível, porque a massa é muito grande, né? A gente sempre fala isso. Com certeza. Se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? É a vibração do quartzo. Exatamente. Do quartzo. Então, você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma aceleração desse processo de consciência. Menos matéria e mais vibração. Isso. Então, você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso, você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. E é muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto? Você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma? Um belo gesto? Uma bela atitude? Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar essa vibração. Porque eu me sincronizo, né? É, de maneira mais elevada. Que eleva a tua consciência até o ponto máximo que ela atinge. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Diante de que você vibra? Isso é você, nesse momento. Exatamente. E a ideia era acelerar essa vibração. Isso, então, é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante e dissemelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio. Você pode esfriar o calor. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio. Essas coisas podem ser permutadas de um lado para o outro se são de uma mesma natureza. Da mesma natureza. De uma mesma natureza. Você não pode trocar o frio pelo macio. São duas coisas diferentes. Não é a mesma natureza. Isso, mas o frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para a outra, por um ato de vontade. Desmasse pelo duro. Isso. E você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza. Perfeito. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até chegar lá. Essas duas coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localiza de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio. Isso não é favorável para a minha evolução. Eu posso trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso. De tal maneira que você reconstrói a si próprio. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um ato de vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo. Que diz que tudo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Todo o universo oscila. Então, são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice. Ou seja, toda a natureza é cíclica. E você pode encontrar, dentro desse movimento do pêndulo, aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, a reta ação. Que é uma ação mais sóbria, e mais profunda, e mais prolongada. Ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se vocês ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso. Lembram disso? Sim, sim. A gente, quando estava muito feliz, está muito feliz daqui a pouco. É preciso, hein? É, se você está muito eufórico, por um lado, a tendência é que a tristeza venha do outro lado. Venha, exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no meio do caminho. Ela é sóbria, profunda e sustentável. Ou seja, os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um compromisso muito grande com a humanidade. Ou seja, tinha amor. Exatamente. Mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então, é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Independente do que está ao redor. Isso. Você pode manter isso. E existe o princípio, depois disso, é o princípio do gênero. Do gênero. Do gênero. Exatamente. Isso. O gênero não é necessariamente sexo. O gênero, o sexo, é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica. Claro. Ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Ou seja, é a harmonia por oposição, que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo o que se cria, cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição dois elementos e nasce um terceiro. E contém o melhor desses dois. Tese, antítese e síntese. É dialética. Então, o princípio do gênero vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo. Harmonizando por oposição e, a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo. Esse novo num processo evolutivo de busca. Busca de valores. Imagina se você tivesse um espírito de aprendiz e soubesse que não é dono da verdade. Cada ser humano que passasse por você, você tivesse aquela empatia de entrar no marco psicológico dele e ver o mundo como ele vê. Você acrescentaria uma visão totalmente diferente, um novo ângulo desse prisma. De tal maneira que você estaria mais completo, veria o mundo de maneira mais completa, graças à pessoa e ela também graças a você. Ou seja, os dois sairiam maiores desse encontro. Agora, imagina você todos os seres humanos que passam pela tua vida se te fizessem crescer. Devido à tua humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade e esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo. O tamanho que poderíamos chegar. Isso é princípio do gênero. Agora, o gênero tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente todos, homens, mulheres, todos, existe uma mente masculina e feminina dentro de todos nós. Em todos nós. Em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa estatura e vem à luz. Se torna uma atitude, uma postura na sua vida. Então, o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original e, com isso, fecunda a sua mente feminina. Acontece que em muitos... Que vem o processo do desenvolvimento sobre... Materializar. Materializar. Acontece que em muitos casos, essa semente da mente masculina vem de outras pessoas e não tua. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, jogam uma ideia. Como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. E começa a desenvolver aquilo e dar um corpo àquilo. E quando vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que gestei e não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. E vem de todos os lados. Às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma opinião que recebeu. É como se tudo estivesse no universo e, às vezes, se materializa aqui e aqui e vai se propagando. Isso seria um processo natural. Mas o que se diz é que se usa muito para manipulação isso. Entendi. Jogar ideias para que as pessoas desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. E elas vão reproduzindo isso. Isso. Ele usa no livro, inclusive, um exemplo que eu acho muito bom, que é o ovo de cuco. Ovo de cuco. É, o passarinho, o cuco, ele tem uma mania de tirar os ovos do ninho dos outros, né? Joga tudo fora e coloca o dele ali. Aí você pega um pardalzinho e fica chocando o ovo de cuco, que o cuco é um passarinho grande. Quando nasce, ele diz, é filho meu, fui eu que choquei. Sim, sim. Então, nós temos dentro da nossa mente, muitas vezes, os ovos de cuco. É como se eu chegasse para você e dissesse, eu acho que ele não gosta muito de você. E vamos embora. É uma impressão minha só, não leva muito a sério, mas eu acho. Vamos embora. Desenvolvendo. Isso, você nunca mais me vê. Mas você começa todos os dias. E hoje ele não me cumprimentou. Olha, hoje ele passou por mim e virou a cara. Olha, não sei o quê. Quase como se fosse a base da manipulação. Isso. Você vai gestando um belo dia e isso vai gerar um rompimento com ele, mas você vai achar que foi você. Entendi. Você não vai lembrar que um dia eu insiminei isso em você. Isso foi desenvolvido por... Semeando discórdia. O semeador de discórdia, né? Aquela pessoa que vai sutilmente ali, falando de um, falando de outro, apostando numa desunião, né? Numa quebra. Muitas vezes, uma coisa mais institucional mesmo, no sentido de querer gerar uma massificação, uma tendência das pessoas pensarem todas iguais. Ou um desejo também. Que é o que a gente tem visto muito. Então, o mecanismo de manipulação é muito importante que a gente, em determinado momento, pare, olhe para dentro da nossa mente e se pergunte com toda honestidade. Qual dessas ideias são realmente minhas? E qual delas foi inseminada por um cuco? Por um cuco. Exatamente. Então, esse princípio, eu acho ele muito interessante. Inclusive, a responsabilidade da gente gerar ideias próprias. Exatamente. Refletir a respeito das coisas, extrair daí um conteúdo profundo, gerar ideias próprias. Muitas vezes, a gente recebe coisas altamente nocivas. Muito. E passa isso para a vida, inclusive reproduz para outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes eu tenho visto na mídia, em geral, a ideia de que a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. A humanidade é corrupta, é violenta, é ambiciosa, não vai mudar, não tem jeito. Eu acho isso muito mórbido. Porque você acreditando em si próprio, já é difícil crescer. Sem acreditar, sem chance. Agora imagina, eu recebo essa informação e tomo como verdadeira. Se eu, em vez de fazer isso, eu recebesse essa informação conscientemente e dissesse, vou checar, vou olhar a minha vida. se eu considerar a minha vida, ao longo de todos os anos que vivi, 95% ou mais das pessoas que eu conheci eram pessoas boas. Muitas vezes não eram excepcionais, mas estavam ali cuidando da sua família, só querendo criar os seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas. Concordo com você. Menos de 5% eram pessoas tão más assim. Bem menos do que isso. Mas a notícia é feita em cima daqueles 5%. Pois é, agora como é que eu me deixo convencer que 100% da humanidade não presta quando a minha experiência pessoal me diz que 95% das pessoas eram pessoas de bem? Por que eu troco a minha experiência pessoal por uma informação que vem de fora? Uma coisa positiva e levar para um lado negativo. Por que eu não desenvolvo essa reflexão? Por que eu não penso a respeito de tudo aquilo que eu recolhi no mundo? Por que eu não tenho esse laboratório interno onde eu crio as minhas próprias ideias? Como se a minha mente masculina estivesse inativa. E aí fico recebendo sementes de fora o tempo todo. Não tem uma identidade própria, não tem uma postura diante da vida. Não tem essa reflexão, né? Isso. O hábito da reflexão que é muito estimulado pela filosofia. Exatamente. Não tem aquela coisa crítica. Eu não reflito. Eu absorvo. Em geral, as pessoas absorvem o que está pronto. É que nem comida pronta. É só uma esponja. Só vai sugando, sugando e não vai... Mas, geralmente, não é uma comida saudável. Aquilo está pronto em cinco minutos, mas também em cinco minutos. Em cinco minutos também já está digerido e destruindo a gente por dentro. Imagina você o conflito de identidade quando uma pessoa se pergunta quem sou eu? As minhas ideias não são minhas. Os meus sentimentos, muitas vezes, são recebidos do coletivo também. Não são meus. O que é meu aqui? O que é de minha autoria? O que eu criei? Qual é a minha verdadeira identidade? Isso é uma coisa terrível, porque dentro de nós existe algo ansiando por nascer, por deixar a sua marca no mundo. E a gente, ao invés de fazer isso, bloqueia essa essência e cria uma identidade que é um reflexo do mundo exterior. Uma capa, uma sobrepersonalidade, que é um reflexo do que existe no mundo exterior. É claro que existe um conflito entre esses dois mundos. Uma angústia terrível, como se fosse um parto. Porque tem algo dentro de nós querendo nascer e a gente não deixa ele acontecer. Impedindo, né? Isso. E eu acho que isso hoje está muito mais visível pelo fenômeno das redes sociais, da internet. Eu vejo pessoas que literalmente sofrem em estar passando ali a rede social porque acreditam que tudo que está ali, aquela pessoa é um exemplo e não existe isso. Você já se deparou com isso? Jovens, então, é absurdo. Eles começam a seguir uma pessoa, seja lá qual for, e acham que aquela pessoa é... Tipo, quero ser aquela pessoa. E aquela pessoa é o personagem, em geral. Porque as pessoas estão sempre super bem, estão sempre maravilhosas, estão sempre... bem malhadas, bem nutridas, bem não sei o quê. E, de repente, você é um belo dia por onde tirou a vida. Porque um personagem não se sustenta. Uma hora, isso quebra. É inacreditável isso. Eu ainda acho uma coisa mais grave, porque esses personagens, essas máscaras que são criadas, não são inspiradoras do ponto de vista do crescimento humano. Não nada. Se ainda fosse uma máscara criada de uma pessoa que está se esforçando para expandir a consciência, para crescer, para ser aprendiz, está bom, eu aposto nessa máscara. Pode ser que essa pessoa não seja profundamente isso, mas ela está tentando mostrar... Ou então aquilo me inspira para despertar algo dentro de mim, concordo. Isso. Mas não é... Uma máscara de uma alienação, de uma superficialidade, de uma banalidade. Então você coloca a sociedade inteira copiando exemplos banais. Os nossos personagens de filmes, de telenovelas, são seres muito medíocres, caem entre nós. Com raras exceções. Ou serem tomados com referencial. Com raras exceções. É, claro, existem aí alguns filmes de muito boa qualidade, mas grande parte dessa massa cultural que a gente recebe através de TV, de cinema, são pessoas com uma vida muito irrelevante para serem tomadas como referencial. Sempre, eu não sei se você está percebendo isso, mas cada vez mais existe uma relativização do mal. Sim. Porque é assim, pelo menos eu vejo isso em filmes abertamente, porque talvez eu fique atenta para perceber. Acho que a maioria não percebe. Então, a pessoa faz barbaridades, o personagem, e a pessoa, mas também, teve isso, teve isso, teve isso. Como se aquilo justificasse. É justificar o injustificável. Isso me causa uma sensação muito ruim. Acho que eu tenho um sensor para essas coisas. Eu vejo gente justificar o injustificável. Com certeza. que é complicado. É bem complicado. Eu noto que isso tem um movimento que fica como se fosse assim, ah, a gente tem que ser mais humano. Sejamos mais humanos, mas a gente não pode ser cúmplice de coisas que são mais do que desumanos. São perversas. Então, às vezes, eu me deparo com algumas coisas, eu falo, o filme estava maravilhoso até aqui, mas agora começaram a justificar o injustificável com coisas muito simples. Do tipo, ah, aconteceu isso porque ele foi abusado na infância. Se todo abusado na infância, a gente sabe que infelizmente é uma realidade muito mais ampla do que a gente imagina, se tornasse um serial killer, se tornasse um matador, seria difícil sair na rua. Aquilo que ele quer. A grande maioria são seres humanos legais. Ou que estão, pelo menos, tentando melhorar. mesmo sem saber, mas estão instintivamente batalhando para ser uma pessoa melhor. E, além disso, essa dualidade que você fala muitas vezes é organizada de uma forma onde se considera que os fins justificam os meios. Ainda tem isso. Essa pessoa comete todo tipo de loucura, mas olha o que ela fez lá no final. Exatamente. É como se fosse perdoar tudo. Fins não justificam meios. Fins e meios têm que ser coerentes numa mesma direção. Porque, senão, esses meios não te levam a esses fins. Isso não tem nenhum sentido. Mas isso é popular na sociedade. Sabe aquela história do rouba, mas faz? Rouba, mas faz. Esse ainda é melhorzinho porque esse ajuda bastante. Foi um refrão. Não, mas muita gente, principalmente no ambiente político, isso é um chargão. Tipo assim, não, roubou, mas fez. e tem propaganda que fica em cima disso. Fulano, rouba, mas faz. Aí você tem que escolher entre isso e isso. Então, vai no roubo que faz. É surreal, né? Como se isso fosse justo. É uma loucura. E nisso você engole determinadas coisas e assimila isso como uma possibilidade própria. Não, real. Então, em nome de certas coisas que eu considero boas, eu posso fazer qualquer coisa. Exatamente. Porque o fim vai justificar o meio, né? E isso, o tempo todo. O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada. Clique em Confirmar Voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.